A paz de Cristo, meus amados irmãos, sou o irmão Cristo Mauro Souza. Amados irmãos, uma palavra de fortificação para vossas vidas nesta manhã. Glória a Deus. Romanos 8, meus queridos irmãos, no versículo 15. Vamos ler. Diz assim, amados irmãos, Porque não recebestes o espírito da escravidão, para que outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. Amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo é uma palavra de fortalecimento para a igreja do Senhor. Que nós não recebemos o espírito de escravidão. Somos livres, libertos pelo Senhor, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Porque outrora, meus amados irmãos, nós não podíamos chamar Deus de Pai. Nós éramos inimigos de Deus por natureza e filhos da ira, né amados irmãos? Então, amados irmãos, aqui Romanos 8, é uma alerta para a igreja do Senhor que vocês não receberam o espírito de escravidão. Para ser escravo de religião, de placa de igreja, escravo de pastor, de bispo, de missionário. Somos livres, meus amados irmãos, não para cometer coisas erradas, mas para andar na liberdade com que Cristo nos chamou. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, nós não podemos ser escravos de homens, né? Homens dissolutos, assim como eu vivi na Deus e amor 16 anos, sendo escravo do sistema, né irmãos? Mas graças a Deus Jesus me libertou. Vamos ver aqui no livro de Romanos 14. Romanos 14 está falando sobre a tolerância para os fracos da fé. Vamos ler aqui, amados irmãos. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu não com contendas sobre dúvidas. Presta atenção, porque um crê que tudo se pode comer, o outro que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. E no versículo 4, meus irmãos, fala assim, Que és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor, se ele está em pé ou cai, Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, meus irmãos, cada cristão tem uma regra de fé, tem um amadurecimento diferente do outro. Aqui o apóstolo Paulo estava falando para a igreja que uns acreditavam que podiam comer de tudo. Aquele que era mais fraco, comia legumes. Então, meus irmãos, no corpo de Cristo existe essa diferença. Por exemplo, uns têm fé que pode entrar dentro de um prostíbulo para pregar o evangelho. Outros têm fé que podem pregar numa praia de nudismo. E a Bíblia diz que aquele que é fraco não pode julgar aquele que é mais forte. Ou que é mais forte não pode julgar aquele que é mais fraco. É, irmãos? Porque, meus amados irmãos, a igreja de Cristo está uma grande separação, uma grande divisão sobre a fé. Muitas vezes, meus irmãos, contando da minha vida, eu quando era novo convertido, eu fui ensinado, os irmãos da IPDA, alguns que estiverem no canal, eu fui ensinado que quando você viesse dentro de um ônibus, se tivesse um travesti, um homossexual sentado, você teria que sentar de um lado. Ou uma prostituta, você teria que sentar de um lado para não dar escândalo. Foi assim que eu aprendi na Deus Amor. Mas hoje, meus amados irmãos, como nós já estamos maduros na fé, o que acontece? Nós não podemos ver um travesti ou tomando um banho numa praia, ou tomando um banho numa cachoeira. Se eu sou forte, se eu não estou comendo mais legumes, eu já estou comendo uma comida mais sólida, eu tenho a fé de ir lá e pregar para aquela vida, para aquela pessoa. Mas aquele que é fraco, não. Ele não tem coragem de ir lá, porque ele tem medo, porque o que está a zelar não é as almas, é o nome da pessoa. A pessoa está preocupada, o que é que os outros vão achar ou deixar de fazer, de achar. Mas o conselho que eu dou para vocês, meus irmãos, é quando Deus mandar vocês fazerem alguma coisa, vocês têm que fazer, porque vocês não podem se intimidar. Com pressões psicológicas de ninguém. O apóstolo Paulo, ele teve um grande desvaneio nesta igreja, na igreja de Corinto, né? Nas igrejas que ele passou regendo. Porque uns irmãos acreditavam que podiam comer de tudo, e outros, aquele que era mais fraco, comia legumes. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo estava falando que com leite vos criei, não com alimento sólido, porque não poderiam suportar. Então, tem crente, meus amados irmãos, que ele quer pregar só dentro de quatro paredes. Aqui eu não estou falando o nome de ninguém, tá? Aqui no YouTube está de uma maneira, se você gravar um vídeo, já ia jogando farpas, tá? Eu não estou jogando farpas para ninguém. Falando o nome de ninguém, entre aqui na plataforma para pregar o Evangelho, tá, irmão? Aqui eu não estou falando o nome de ninguém. Falar o nome de ninguém, certo? É. Porque o YouTube está assim. Se você falar alguma coisa, já... É cadeia. É processo. Enfim, né? Aqui está um problema essa plataforma, né? Então, meus amados irmãos, se Deus mandar você entrar numa casa de prostituição, se você não tem a fé de ir, não vá. Se você acha que vai escandalizar o Evangelho, se você acha que o seu nome vai ficar sujo, não vá. Se você não veio para Jesus para sofrer pelo Evangelho, você quer conservar a sua pele, não vá. porque você pode estar se expondo ao vitupério, como disse o apóstolo Paulo. Eu aí colocarei, me engastarei por vocês. Ainda que eu vos ame, menos sendo os amados, mas eu vos amo. Então, o apóstolo Paulo, ele se desgastou pelo Evangelho. O apóstolo Paulo não se preocupava. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava estruturado na fé, na rocha, que é Jesus. E ele, meus amados irmãos, ele não estava preocupado com o nome dele, com o status dele. Ele estava preocupado em fazer a vontade do mestre. Irmãos. Então, meus amados irmãos, vocês que estão preparados para entrar dentro dos prostíbulos, entre. Está preparado para entrar numa cachoeira para pregar para um gay, homossexual? Vá. Você está preparado para entrar no meio da... onde tem bebida, drogas, onde tem casas de show? Você está preparado para entrar? Entre. Mas se não está preparado, não entre. Se você vê que vai receber uma seta, não está preparado, corre o risco de cair, não vá. Porque, meus amados irmãos, o Evangelho de Jesus, cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem um propósito. Se você não tem capacidade... Por exemplo, porque eu não estou falando o nome de ninguém, tá, irmãos? Qualquer coisa que a gente faz aqui na plataforma, o cooperador Mauro Souza está sendo perseguido aqui. Todo vídeo que eu faço, já é para alguém, tá? E não é assim. Não é assim que funciona. Né, irmãos? Se você não está preparado para entrar, meus amados irmãos, dentro de uma favela, onde tem traficante com arma na mão, não vá. Porque você corre o risco de ser morto lá, ou ser tal. Então, cada crente tem um chamado. Então, meus amados irmãos, no livro de Romanos está escrito, ó. Um faz caso de dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio entendimento. Então, você tem que estar seguro, meu amado irmão, minha amada irmã, no seu próprio entendimento. Se você for dentro de um ônibus, tem uma mulher, uma prostituta, não saia daquele ônibus sem pregar para ela. Tem um gay, mal vestido, abraça. Você tem fé de abraçar ele? Abraça. Você não vai se contaminar? Abraça ele. Você tem fé de ir na Cracolândia, em cima de uma favela, de um morro? Vá, meu irmão. Doutembas, Cristo nos chamou para a liberdade. Não vos façais escravos dos homens. Tá, irmão? Eu sou irmão em Cristo, com o operador Mauro Souza. Eu sou irmão em Cristo.